As palavras que você vai ouvir estão nas Sagradas Escrituras. Elas poderão mudar a sua vida, mas isso depende de você. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. E guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Reconhece todos os meus caminhos. E até mesmo os cabelos na nossa cabeça estão todos contados. No princípio criou Deus o homem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmeas os criou. Para que buscassem ao Senhor. Se porventura, tateando, o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da Madre, te santifiquei. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para a louvor da sua glória. Nós os que primeiros esperamos em Cristo. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Entretecido como nas profundezas da terra. Os seus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E de um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Eu te louvarei porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Disse-lhe, pois, Jesus, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Deus é caridade e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe os pedirem. Se de vós, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do Pai das luzes em que não há mudança nem sombra de variação. não deis, pois, inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós diz o Senhor pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais e tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza e quão preciosos me são, ó Deus os teus pensamentos quão grandes são as somas deles se as contassem seria maior número do que areia quando acordo ainda estou contigo o Senhor teu Deus está no meio de ti poderoso para te salvar e ele se deleitará em ti com alegria canar-se-á por seu amor recusijar-se-á em ti com zúbilo e farei com ele um conserto eterno e purei meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos porque toda a terra é minha e alegrar-me-ei por causa deles fazendo-lhe bem e os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma clama-me-ei e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes então dali buscará o Senhor teu Deus e o achará quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma deleita-te-ei deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua vontade aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salvo os contritos de espíritos como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará com carinho as que amamentam ele guiará mansamente quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os alteiros em balanças e ouviu uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e Deus limpará de seus olhos toda lágrimas e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas o qual o qual sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se a destra da majestade nas alturas que diremos que diremos a estas coisas se Deus é por nós quem será contra nós e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação nisso está a caridade não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou a nós enviou seu filho para propiciação pelos nossos pecados aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós como não nos dará também com ele todas as coisas qualquer que nega o filho também não tem o pai e aquele que confessa o filho tem também o pai porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o porvir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o Senhor digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento por causa disso me põe de joelhos perante o pai de nosso Senhor Jesus Cristo do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome Deus enviou Deus enviou Jesus Cristo para te resgatar Ele está esperando por você volta ao teu lar paternal venha logo assim vos digo que alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende a todos quantos os receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão mas de Deus mas era justo alegrar-nos e folgar-nos porque esse teu irmão estava morto e reviveu tinha-se perdido e achou-se este é o amor de Deus para a salvação de todos quantos obedecerem ao evangelho de Jesus Cristo amém amém